Espantar o cachorro do gramado de São Januário no último sábado não foi fácil. Mas complicado mesmo está espantar a má fase do Náutico. E por isso também está difícil achar camisas alvirrubras nas ruas. Esporte, Santa Cruz, clubes de fora, mas Náutico não. Os alvirrubros andam mesmo de farol baixo. Estou aborrecido porque não vi planejamento na direção do Náutico para que o clube desenvolvesse e está na primeira divisão. É da série B para baixo, não adianta brigar para estar na primeira divisão para fazer feio. Nós perdemos Araújo, nós perdemos Chiesa. Desfez, acabou com o time e não teve peça de reposição. E está ruim, o Náutico está ruim, tem que estar precisando melhorar muito. É, o torcedor do Náutico tem mesmo muitas razões para estar chateado. São seis derrotas em oito partidas. Três jogos sem somar nem um pontinho sequer. Aproveitamento abaixo dos 17% no campeonato. E para piorar mais ainda, a lanterna do Brasileirão. E ainda tem mais. Em cinco dos oito jogos que disputou, o representante pernambucano na série A não marcou gols. Mas será que não há pelo menos um motivo para acreditar na recuperação do Náutico? Tem sim. Os jogadores que o clube ainda vai estrear. Só meias são quatro. O venezuelano Ângelo Penha, o argentino Diego Morales e os brasileiros Thiago Real e Maicon Leite, contratado ao Palmeiras. Com esse argumento, líderes do elenco alvirrubro pedem paciência com o técnico Zé Theodoro. Nós mesmo de voltar a vencer. Acho que é o momento mesmo de nós poder fazer acontecer dentro de campo, né? Então acho que o Zé Theodoro está tentando fazer o impossível possível para poder ajeitar a equipe. É a melhor forma da equipe jogar. E mesmo em meio a números tão desanimadores, ainda há uma estatística favorável para se apegar. Desde 2006, quando o brasileiro começou a ser disputado nos moldes de hoje, três times que chegaram à nona rodada, com pontuação igual ou pior que a do Náutico, conseguiram se salvar do rebaixamento. O Palmeiras em 2006, o Fluminense em 2008 e o Atlético Goianiense em 2010. Por isso, os jogadores pedem um crédito à torcida para o jogo contra o Internacional. Não é melhor do que esse jogo em casa, jogo contra uma grande equipe, contra o Internacional. Então, com certeza, uma vitória vai levantar a autoestima de todo o torcedor e principalmente de nós jogadores também. Então, não é melhor do que a gente poder contar com ele agora, nesse momento difícil de todo mundo jogar junto, todo mundo apoiar. E pelo menos alguns milhares desses alvirubros devem estar na Arena Pernambuco domingo. Aqueles que não veem tempo ruim para usar a camisa do clube de coração. Claro, alvirubro tem que ser assim até a morte. Perdendo ou ganhando, sempre alvirubro.